vai logo aí deixando seu like, vai logo aí deixando seu like, e aperta o sino, assim você vai estar recebendo as nossas novidades do canal, vou mostrar para vocês esse vídeo que hoje vai ser bastante interessante, pega aí logo o seu material e vamos me acompanhar nesse desenho, ok? E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí